Olá, um ônibus de turismo foi apreendido aqui em Foz, carregado com maconha. A droga ainda não foi pesada. O ônibus foi abordado num posto de gasolina próximo à BR-277. Dentro dele foi achado tabletes de maconha. A estimativa é de 300 quilos. Isso é resultado de um trabalho de investigação, o GDR já está investigando isso aí há algum tempo. Como resultado desse trabalho, com os dados escolhidos nessa investigação, os policiais conseguiram obter o êxito em apreender esse ônibus, encontrar essa quantidade, uma quantidade até grande de entorpecente, de maconha, bem como prender em flagrante o motorista condutor desse ônibus, ele está sendo autuado em flagrante por tráfico entorpecente. A gente vai dar sequência nas investigações agora. Segundo o delegado, há possibilidade de outros ônibus com as mesmas características serem apreendidos. É interessante ressaltar a dificuldade de encontrar esse tipo de droga, porque ela vem bem acondicionada e é muito difícil. Se não há um trabalho de investigação, a gente realmente não encontra. Então é interessante ressaltar que nós vamos dar prosseguimento nas investigações. Há possibilidade de outros ônibus com essas características que tenham drogas também estocadas, escondidas. Mas isso vai ser objeto de investigação através do inquérito policial que já está instaurado para apurar esse fato. E aí